Um homem foi preso por cometer o crime de tráfico de drogas em Aimorés. Um policial militar de folga repassou informações sobre a venda de entorpecentes na localidade conhecida como Morro da Matriz. No local, os militares encontraram o suspeito. Ao realizar uma busca pessoal, apreenderam R$ 170 e dentro do buraco de um tijolo, 124 pedras de craque. Esse homem foi encaminhado para a delegacia de polícia civil.